Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Wanda e hoje vamos finalizar a aula do caminho de mesa em crochê em cola e gold. Nesse caminho de mesa, usei o fio em polipropileno na cor rosa claro com prata e o rosa pink. A lista de materiais estou deixando na descrição do vídeo abaixo. Vou deixar também as medidas do caminho de mesa pra vocês estarem conferindo. Quero aproveitar também e convidar vocês pra me seguirem lá no Instagram, em arroba Cardoso Wanda. Sempre estou postando novidades e lá vocês podem estar tirando qualquer dúvida a respeito do crochê. Se você já gostou do conteúdo desta aula, se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra ativar as notificações e não esquece de escolher a opção todas. Assim, vocês não perdem nenhum vídeo que for compartilhado aqui no canal. Deixe o seu like clicando em gostei. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Compartilhem. Me falem aí nos comentários se vocês gostam de usar o fio em polipropileno. Porque eu amo, tá? Amo trabalhar com fio em polipropileno. Ou se vocês têm alguma dificuldade. Lembrando que vocês podem usar qualquer fio de algodão também, ok? Bom, pessoal, agora vamos dar início à nossa aula. Bom, pessoal, finalizei aqui as duas carreiras que faltavam. Já arrematei o fio, cortei, queimei e colei aqui no avesso, tá? Lembrando que a penúltima carreira, trabalhamos toda ela aqui enquadrado, tanto na lateral do comprimento de cima, como na parte de baixo. Somente nas curvas, aqui na penúltima carreira, trabalhamos dois pontos altos acima dos quatro pontos altos aqui da carreira de base. Ou seja, pulando o primeiro e começando a partir do segundo. Então, eu fiz um ponto alto no segundo ponto de base e o outro no terceiro. E deixei o último sem trabalhar. Isso eu fiz por todas as sequências. Ou seja, foram seis sequências, tá? Sempre trabalhando dois pontos altos acima dos quatro pontos altos. Na última carreira, trabalhei toda enquadrado, tanto na lateral de cima, como na parte de baixo. Somente aqui na curva. Trabalhamos um ponto alto no meio aqui dos dois pontos altos. Depois, trabalhamos normal. Chegando na próxima sequência, trabalhamos um ponto alto no meio, tá? Dessa forma. Então, agora, nós vamos dar continuidade. Nós vamos iniciar trabalhando com o fio pink. Aqui, já coloquei o nó inicial na agulha. Nós vamos aqui na direção da primeira sequência aqui de dois pontos altos da penúltima carreira. Então, aqui nós temos os dois pontos altos e no meio aqui tem um ponto alto. Aqui no próximo quadrado, vou introduzir a agulha bem aqui e na alça vou prender com um ponto baixo. Subo duas correntinhas com um ponto baixo, tenho um ponto alto. Viro meu fio aqui e vou trabalhar e prender ele aqui, bem atrás. Então, aqui eu tenho três correntinhas, equivale a um ponto alto. Faço mais um. Fiquei com dois. Subo duas correntinhas de separação. Então, laço o fio, na mesma alça aqui do quadrado, faço mais dois pontos altos. Formando aqui um pequeno leque. Certo? Agora, solto esse fio, depois eu vou cortar e queimar pra colar aqui atrás. Subo duas correntinhas de separação. Pulo um quadrado, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Subo duas correntinhas aqui de separação, laço o fio, pulo um quadrado, venho no próximo, faço um pequeno leque aqui. Com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos, na mesma alça do quadrado. Então, aqui eu fiz um pequeno leque também. Subo duas correntinhas e agora pulo o próximo quadrado, venho no próximo, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, laço o fio, pulo um quadrado e aqui eu faço um pequeno leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Então, eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira, tá? Sempre trabalhando. Num quadrado, um pequeno leque, pulo um, no próximo, um ponto baixo. Sempre intercalando com duas correntinhas. Ou seja, um leque, duas correntinhas, pulo um quadrado, no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um quadrado, no próximo, um pequeno leque. Então, eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Eu vou finalizar. Vou arrematar, cortar o fio e volto com vocês pra nós dar continuidade. Bom, pessoal, finalizei aqui a carreira na cor pink, como vocês podem ver. Já arrematei o fio aqui no final, cortando, queimando e colando aqui atrás, tá? Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que aqui, pra poder fazer essa carreira, faltou um quadrado aqui. Então, eu tive que improvisar. Então, depois que eu fiz aqui o leque, ou seja, esse pequeno leque, pulei um quadrado, subi duas correntinhas, fiz um ponto baixo aqui no próximo. Subi duas correntinhas, pulei um quadrado. Como ia faltar, em vez de eu fazer o próximo leque aqui no quadrado, eu fiz acima do ponto alto, tá? Desta forma. Depois, subi duas correntinhas, pulei o quadrado, prendi com um ponto baixo, subi duas correntinhas e arrematei aqui com um ponto baixo. Tá? Ficando desta forma. O crochê tem muito disso, às vezes, não dá certo a contagem dos barralhos, do beco. Então, a gente tem que improvisar, tá bom? Pra poder dar certo. Então, agora, dando continuidade no fio rosa com prata, já coloquei aqui o nó inicial na agulha. Então, eu vou aqui em qualquer alça, de qualquer lequinho, todos os agulhos aqui, prendo com um ponto baixo. Tá? Tá? Então, eu vou aqui em qualquer leque, tá? Dessa forma. Solto o fio aqui, depois é só cortar, queimar e colar. Subo duas correntinhas de separação, laço o fio, venho na próxima alça do próximo lequinho. Agora, eu vou trabalhar quatro pontos altos seguidos. Então, já fiz um, dois, três, quatro. Subo duas correntinhas novamente, laço o fio, venho aqui no próximo lequinho, faço outro lequinho acima. Com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Formando aqui outro pequeno leque, tá? Então, fizemos um leque, duas correntinhas de separação, quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação, um leque. Ou seja, um pequeno leque. Subo duas correntinhas agora, novamente. Laço o fio, venho aqui no próximo leque, ou seja, aqui na alça dele, faço quatro pontos altos seguidos. Dois, dois, três, quatro. Subo duas correntinhas, venho no próximo, agora eu faço um pequeno leque. Então, dois pontos altos, duas correntinhas de separação, mais dois pontos altos. Dois, duas correntinhas de separação, novamente. E agora, faço quatro pontos altos na próxima alça do próximo leque. Então, são dois pontos altos, três, quatro. E vai ficar desta forma aqui, tá? Um pequeno leque, duas correntinhas de separação, quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação, um pequeno leque. Duas correntinhas de separação, quatro pontos altos. E nós vamos trabalhar desta forma por toda a carreira. Até chegar aqui no início. Ficando pronto, eu volto com vocês e vamos dar continuidade. Cheguei aqui no final da carreira, trabalhei por último quatro pontos altos, subi duas correntinhas. E aqui, na primeira correntinha acima do primeiro ponto do início da carreira, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Nessa carreira, eu vou começar a trabalhar a partir das alças do leque. Então, eu venho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Venho na alça, faço outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, faço mais um ponto alto, fiquei com dois. Subo duas correntinhas de separação, laço o fio e aqui na mesma alça faço dois pontos altos. No primeiro ponto, faço um aumento e um aumento no último. Então, eu vou ficar com seis pontos altos. Então, aqui eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto alto aqui no segundo e um ponto alto no terceiro. E aqui no último, faço um aumento, ou seja, faço dois pontos altos. Então, aqui eu fiquei com seis pontos altos. Subo duas correntinhas e agora vou fazer um leque. Venho na alça, faço dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. formando aqui um pequeno leque. Subo duas correntinhas novamente e agora vou trabalhar aqui na direção dos quatro pontos altos. Então, aqui no primeiro eu faço um aumento e no último também. Então, eu vou ficar com seis pontos altos. Então, aqui eu faço um aumento, ou seja, dois pontos altos. E agora, dois pontos altos seguidos, um em cada ponto de base, ou seja, um ponto alto no segundo e um ponto alto aqui no terceiro. E aqui no último eu faço um aumento. Faço dois pontos altos no mesmo ponto de base e vou ficar com seis pontos altos. Então, eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira, tá? Aonde tiver o leque, vou fazer um leque acima, duas correntinhas de separação, seis pontos altos. Fazendo um aumento no primeiro ponto e um aumento no último. Um leque acima, duas correntinhas de separação, seis pontos altos, até finalizar a carreira, tá? Então, eu vou continuar aqui até chegar aqui do outro lado. Ficando pronto, eu volto com vocês e vamos dar continuidade. Finalizei aqui a carreira, trabalhei por último seis pontos altos, sendo dois pontos altos no primeiro ponto de base e dois no último. Subi duas correntinhas e agora vou arrematar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Venho no segundo ponto alto, faço aqui um ponto baixíssimo e na alça aqui também. Aqui, nós vamos iniciar essa carreira trabalhando aumentos por 13 alças, vamos fazer três correntinhas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Agora, vou marcar, pra mim ter noção de onde começar e de onde terminar. Então, eu marquei aqui com o marcador e agora aqui nós vamos contar uma alça, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, aqui na décima terceira, vou colocar o marcador também. Ok? Então, eu vou trabalhar nessas treze alças com três correntinhas, tá? Então, somente na curva dos dois lados, tá? Então, do outro lado vocês façam da mesma forma. Aqui nas laterais, nós vamos trabalhar normalmente com duas correntinhas de separação, tá bom? Então, aqui eu vou subir três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer um ponto alto agora, fiquei com dois, subo duas correntinhas e trabalho aqui mais dois pontos altos. Então, aqui eu tenho um pequeno leque. Agora, nós vamos começar a fazer as alças. Então, na direção da alça da carreira de base, nós temos duas correntinhas de separação. Então, aqui nós vamos fazer três. Uma, duas, três. Laço o fio. E agora, onde nós temos seis pontos altos, vamos fazer um aumento no primeiro e no último. Vamos ficar com oito pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto. Dois. Deixa eu tirar esse marcador aqui. Já posso tirar. E vou dar continuidade aqui. Então, agora eu trabalho ponto sobre ponto, até chegar no penúltimo ponto alto. Então, aqui eu faço um ponto alto. E aqui no penúltimo, outro ponto alto. Chegando aqui no último, faço um aumento. E agora, eu vou subir três correntinhas. Laço o fio, venho aqui na alça do leque da carreira de base. Vou trabalhar aqui outro leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos intercalar. Um leque, três correntinhas, uma sequência de oito pontos altos. Sempre fazendo aumento no primeiro ponto da carreira de base e no último. Três correntinhas, um leque. Então, eu vou trabalhar desta forma, até chegar aqui do outro lado, aonde eu tenho outro marcador. E daqui a pouco eu volto com vocês e vamos dar continuidade. Cheguei aqui do outro lado, na direção do marcador, trabalhei treze alças de três correntinhas. Entre uma sequência de leque e de pontos altos, ou seja, de oito pontos altos. A partir daqui, já fiz uma sequência de oito pontos altos, fazendo aumento no primeiro e no último. E agora, vou fazer duas correntinhas de separação. E agora, vou fazer um leque. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E dois pontos altos. Formando outro leque. Ou seja, um pequeno leque aqui, tá? Duas correntinhas de separação. E agora, faço a sequência de oito pontos altos. Então, eu faço um aumento aqui no primeiro. Depois aqui, eu vou trabalhar, em seguida, um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar no penúltimo. Tá? Chegando no penúltimo, faço um ponto alto. E no último aqui, faço um aumento. Ou seja, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou ficar com oito pontos altos. Tá? A partir daqui, nós vamos trabalhar 31 alças de duas correntinhas. Até chegar do outro lado aqui. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Chegando aqui, aqui eu tenho 31 alças de duas correntinhas. Aí, já coloco o marcador. Tá? Aí, conto 13, coloco o marcador de novo. E na parte de baixo, vai sobrar 31 alças até chegar ali no início. Tá? Então, eu vou dar continuidade à minha carreira aqui, até chegar aonde eu comecei a carreira. Chegando aqui, eu volto com vocês. Então, eu vou continuar aqui e já volto. Finalizei aqui a carreira. Trabalhei por último oito pontos altos. Fiz um aumento aqui no primeiro ponto de base. E um aumento aqui no último. Subi duas correntinhas. E agora, na terceira correntinha aqui acima, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Tenho que iniciar a carreira a partir da alça do leque. Então, venho aqui no segundo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. E aqui na alça também. Lembrando que aqui na curva fizemos 13 alças de três correntinhas. Aqui eu já coloquei o marcador, ele estava na carreira anterior. Já coloquei aqui na parte de cima, que eu tinha tirado no início. E coloquei aqui também na décima terceira, tá? Então, agora, dando continuidade, eu vou subir três correntinhas. Pra dar a altura de um ponto alto. Faço um ponto alto em seguida. Fiquei com dois, subo duas correntinhas. E na mesma alça, trabalho mais dois pontos altos. Formando aqui um pequeno leque. Então, nessa carreira, também nós vamos fazer três correntinhas de separação por 13 vezes. Tá? Então, eu vou subir três correntinhas. Laçar o fio. E agora, aqui, onde temos os oito pontos altos, nós vamos diminuir um ponto de cada lado. Então, vamos ficar com seis. Então, eu pulo um ponto, venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto, até totalizar seis pontos altos. Tá? Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Outro ponto alto. Tenho três. Quatro. Cinco. E seis. E vou deixar o último sem trabalhar. Subo uma, duas, três correntinhas. Laço o fio. Venho aqui acima da alça do leque. Trabalho aqui outro leque. Com dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E dois pontos altos. Então, aqui eu tenho um pequeno leque. Subo três correntinhas novamente. Laço o fio. E aqui é onde nós temos os oito pontos altos. Vamos pular o primeiro e vamos ficar sem trabalhar o último. Então, vou ficar com seis pontos altos. Então, aqui eu tenho um ponto alto. Pulando um de base. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixo esse sem trabalhar. E agora, subo três correntinhas. E trabalho outro lequinho aqui acima da alça do leque da carreira de base. Tá? Então, eu vou trabalhar desta forma com três correntinhas de separação. Nesta curva deste lado e do outro também. Na parte aqui de cima da lateral e na parte de baixo, nós vamos fazer com duas correntinhas de separação. Então, vão ser 31 alças. Tanto aqui na parte de cima, como na parte de baixo. Então, eu vou finalizar esta carreira. E ficando pronto, eu volto com vocês para nós dar continuidade. Cheguei no final da carreira. Trabalhei por últimos seis pontos altos. Pulando o primeiro ponto alto de base. E deixando o último sem trabalhar. Subi duas correntinhas. E na terceira correntinha aqui acima das três que subimos no início. Vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E na alça aqui também. Então, eu vou começar esta carreira a partir da alça do leque. Lembrando que este marcador estava na carreira anterior. A esta que fizemos. E aqui eu já passei ele para cima. Então, aqui nós vamos trabalhar treze alças nessa carreira também de três correntinhas. Só que aqui a gente tem um leque. E aqui nós vamos trabalhar três sequências de dois pontos altos intercalados com duas correntinhas. Então, eu vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois. Então, aqui eu tenho uma sequência. Subo duas correntinhas, faço mais dois pontos altos. Fiquei aqui com duas sequências de dois pontos altos. Subo duas correntinhas novamente e faço a minha terceira sequência de dois pontos altos. Então, aqui na alça do leque da carreira de base, nós vamos trabalhar três sequências de dois pontos altos. E vamos aqui no meio fazer duas correntinhas de separação. Tá? Então, aqui agora vou subir três correntinhas. Laço o fio. E aqui onde temos os seis pontos altos, vou pular o primeiro e vou iniciar a partir do segundo. Então, aqui onde nós tínhamos seis, agora nós vamos ficar com quatro. Então, eu vou trabalhar até o penúltimo ponto e vou deixar o último sem trabalhar. Fiquei com quatro pontos altos, pulei o primeiro e deixei o último sem trabalhar. Agora, vou subir três correntinhas novamente. E aqui no lequinho, na alça, vou fazer da mesma forma que fiz aqui. Três sequências de dois pontos altos e vou intercalar com duas correntinhas de separação. Então, fiz uma sequência, vou fazer a segunda. Vou fazer duas correntinhas de separação e agora vou fazer a terceira sequência de dois pontos altos. E vai ficando desta forma. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos três sequências de dois pontos altos intercalados com duas correntinhas. Três, três correntinhas de separação, quatro pontos altos. Pulando o primeiro e deixando o último sem trabalhar. Três correntinhas de separação. E aqui, três sequências de dois pontos altos intercalados com duas correntinhas. Então, aqui na curva, nós vamos trabalhar desta forma. Separando com três correntinhas, tá? Somente na curva deste lado e do outro. Na lateral aqui, tanto na parte de cima como na de baixo, nós vamos trabalhar nos leques. Três sequências de dois pontos altos intercalados com duas correntinhas. Duas correntinhas de separação, quatro pontos altos. Pulando o primeiro e deixando o último sem trabalhar. Não esqueçam, aqui nas laterais, são duas correntinhas de separação entre uma sequência de ponto alto e um leque. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui a minha carreira. Vou finalizar. E, ficando pronto, eu volto com vocês e vamos dar continuidade. Então, aqui, eu vou continuar a minha carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira, trabalhei por último quatro pontos altos, iniciando a partir do segundo e finalizando aqui no penúltimo. Então, fiquei sem trabalhar o primeiro e o último. Subi duas correntinhas e aqui na terceira correntinha acima do primeiro ponto, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Venho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Venho na alça, faço um ponto baixíssimo também. Aqui nós temos duas alças e duas correntinhas que fica entre as sequências de dois pontos altos. Ou seja, três sequências de dois pontos altos intercalados com duas alças de duas correntinhas. Então, nessa primeira, vou subir aqui três correntinhas, vou fazer um ponto alto na sequência, fiquei com dois. Duas correntinhas de separação e na mesma alça aqui, vou fazer dois pontos altos. Fiz o meu primeiro lequinho, subo duas correntinhas de separação, laço o fio, venho na próxima alça, faço outro lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. E vai ficar desta forma, um lequinho na primeira alça, duas correntinhas de separação e outro lequinho na segunda alça. Subo agora três correntinhas de separação, laço o fio, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Vem agora no próximo, outro ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos, pulei o primeiro e deixei o último sem trabalhar. Agora, vou subir três correntinhas de separação novamente, laçar o fio. E agora, nós vamos trabalhar aqui nas duas alças que separam a sequência de dois pontos altos. Então, aqui eu faço um lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Fiz meu primeiro lequinho aqui, subo duas correntinhas de separação, laço o fio, venho na próxima alça, e faço outro lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Então, aqui eu fiz dois lequinhos, um na primeira alça e um na segunda, intercalei com duas correntinhas. Agora, dando sequência aqui, vamos subir três correntinhas, laçar o fio, pular o primeiro ponto alto aqui dos quatro, vou no segundo, faço um ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto. E vou deixar o último sem trabalhar. Então, fiquei com dois pontos altos. Vou subir três correntinhas novamente. E vai ficar desta forma aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui na curva, uma sequência aqui de dois lequinhos intercalados com duas correntinhas. E aqui, vamos separar por três correntinhas, fazer dois pontos altos, três correntinhas, e vamos repetir os dois lequinhos intercalados com duas correntinhas. Então, por treze alças, contando a partir dessa, nós vamos trabalhar desta forma, com três correntinhas de separação. Tanto nessa curva, como da outro lado, tá? Somente aqui nas laterais, nós vamos trabalhar com duas correntinhas de separação. Trabalhando os lequinhos nas duas alças, intercalando com duas correntinhas, e fazendo os dois pontos altos. Sempre pulando o primeiro e deixando o último sem trabalhar. Certo? Tanto aqui na parte de cima, como na parte de baixo. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira. Ficando pronto, eu vou voltar com vocês, e nós vamos dar continuidade, tá? Então, eu vou finalizar, e já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei a última carreira no fio rosa com prata. Aqui, já arrematei o fio, cortei, queimei e colei aqui no avesso, tá? Ficando pronto essa parte. Agora, nós vamos começar a carreira de acabamento, tá? E finalizar essa parte, pra depois começar a contornar os desenhos, tá bom? Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha. E vamos começar aqui por esses dois lequinhos que fica antes do marcador, tá bom? Então, aqui eu venho no primeiro lequinho, prendo aqui com um ponto baixo, subo duas correntinhas, com um ponto baixo, eu tenho um ponto alto. Vou virar esse fio aqui atrás e vou trabalhar prendendo ele. Faço um ponto alto com as três correntinhas, que equivale a um ponto alto, fiquei com dois. subo três correntinhas, venho aqui nessas duas alcinhas, que fica acima do ponto alto, ou seja, dos pontos altos, prendo aqui com um ponto baixo, formando um ponto picô. Na mesma alça, faço aqui dois pontos altos. Então, aqui eu tenho um pequeno leque com um picôzinho no meio, solto esse fio, depois aqui eu vou cortar e vou quimar aqui atrás, tá bom? Dando continuidade, aqui na carreira anterior, entre um lequinho e outro, fizemos duas correntinhas de separação. Então, nessa daqui nós vamos fazer três, somente aqui na curva, tá? Tanto deste lado como do outro. Então, eu subo três correntinhas, laço o fio, venho aqui no lequinho, na alça, faço dois pontos altos. Um ponto alto, dois. Aqui eu subo três correntinhas, pego as duas alças aqui do final dos dois pontos altos, prendo aqui com um ponto baixo, formando aqui um ponto picô. Laço o fio, venho na mesma alça, faço dois pontos altos. Então, aqui eu fiquei com dois lequinhos e um ponto picô no meio, acima da alça do lequinho da carreira de base, tanto do primeiro como do segundo. E intercalei com três correntinhas. Agora, aqui, onde nós temos o marcador, na sequência, nós temos aqui dois pontos altos. Deixa eu tirar esse marcador, porque nós não vamos usar mais. E vamos dar continuidade aqui agora. Então, aqui nós vamos... Deixa eu puxar esse aqui. Aqui nós vamos subir agora, em vez de três correntinhas, vamos subir quatro. Uma, duas, três, quatro. Vamos aqui no meio dos dois pontos altos, vamos prender bem aqui com um ponto baixo. Subo novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio e agora vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Então, eu venho aqui na alça do primeiro lequinho, faço dois pontos altos. Subo três correntinhas e prendo nas duas alcinhas aqui, que fica no final dos dois pontos altos, com um ponto baixo. Formando aqui um ponto picô. Venho aqui na mesma alça, finalizo meu lequinho com dois pontos altos. Agora, vou subir três correntinhas, laço o fio, venho aqui no próximo lequinho, faço dois pontos altos. Três correntinhas, prendo aqui nas duas alcinhas do final dos dois pontos altos, com um ponto baixo. Formando um ponto picô. E finalizo aqui na mesma alça, trabalhando dois pontos altos. Então, aqui eu fiquei com dois lequinhos, com um picô no meio. E intercalei com três correntinhas, tá? Agora, dando continuidade aqui, nós vamos subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no meio dos dois pontos altos, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou trabalhar desta forma somente na curva, tá? Vamos trabalhar até onde tem o outro marcador, tá? Vamos trabalhar nesta curva deste lado e do outro lado também. Agora, aqui na lateral, nós vamos trabalhar da mesma forma, tá? Somente aqui, onde nós temos os dois lequinhos, na curva nós fizemos três correntinhas. E aqui nós vamos continuar fazendo duas. Então, aqui nós vamos fazer um lequinho com o picô, duas correntinhas de separação e um lequinho com o picô. Chegando aqui nos dois pontos altos, nós vamos subir quatro correntinhas, prender com um ponto baixo, quatro correntinhas. E vamos iniciar trabalhando os leques com o picô e vamos separar por duas correntinhas, tá? Então, vai ser desta forma, tanto na lateral de cima, como na parte de baixo, ok? Então, aqui eu vou continuar a minha carreira, vou trabalhar da forma que eu falei pra vocês que eu vou fazer. E finalizando, eu volto com vocês, tá? Já arrematando essa carreira com ponto baixíssimo, cortando o fio, queimando e colando atrás do lado do avesso, tá? E depois eu volto com vocês pra nós fazer o contorno do desenho aqui do meio, tá bom? Então, eu vou finalizar e já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a carreira do bico de acabamento, como vocês podem ver, já arrematei o fio, cortei, queimei e colei aqui no avesso, tá? Ficou pronta essa parte e agora nós vamos contornar o desenho tanto aqui, da parte do meio, como aqui na curva, tá? Aqui formam os desenhos pequenos, acho que dá pra vocês visualizarem. E aqui na lateral o desenho é diferente, então, ele começa daqui, conforme vai diminuindo aqui, vai formando um bico, vem aqui, depois sobe aqui, desce e vai sendo dessa forma o desenho. Então, conforme a gente for trabalhando, a gente vai visualizando, tá? Então, agora, eu vou pegar aqui o fio, já está na agulha, vou dar uma puxada pra formar aqui uma argolinha, tá? Então, eu vou vir aqui por debaixo com o fio, e aqui é onde nós temos o ponto baixo, 3 aqui na alça, do motivo, no início aqui do desenho, aqui na ponta, tá? Vou introduzir a agulha aqui, e aqui por debaixo eu vou pegar esse fio, tá? E vou passar do outro lado, dessa forma. Agora, vou dar uma virada aqui pra ficar melhor pra vocês visualizar. Então, nós vamos vir aqui por debaixo, pegando o fio maior aqui, segurando. Nós vamos agora aqui, no meio do primeiro ponto alto aqui, da curva do desenho, nós vamos introduzir a agulha, laçar o fio lá embaixo, e passar dentro da argolinha. Chegando aqui na ponta aqui, do ponto alto, introduz a agulha, laço o fio que está lá embaixo, trago aqui pra cima, e passo dentro aqui da argolinha, tá? Agora, venho aqui no meio do ponto alto novamente, laço o fio, trago a argolinha deste lado, passo dentro da outra. Na ponta do ponto alto, laço o fio, trago aqui pra cima, e passo dentro da argolinha. Vou lá no próximo ponto alto, laço o fio, trago aqui pra frente, e passo dentro da argolinha. Deixa eu segurar melhor aqui, pra vocês visualizar melhor. Então, eu vou segurar no fio maior lá embaixo, aqui eu passei no meio, agora venho aqui na ponta, aqui bem em cima do ponto alto, laço e passo dentro da argolinha. Venho no meio do próximo ponto alto da próxima carreira, laço, passo dentro da argolinha. Vejam que vai formando aqui um cordão de corrente, tá? Espero que dê pra vocês visualizarem bem. Então, agora, venho na ponta do ponto alto, laço o fio lá embaixo, trago aqui em cima, e passo dentro da argolinha. Venho aqui na ponta do ponto, laço, trago a argolinha aqui em cima, e passo dentro da argolinha aqui de cima. Então, nós vamos trabalhando desta forma, tá? Contornando todo o desenho, até chegar ali aonde ele termina com um ponto alto. Tá vendo? Aqui tem dois pontos altos, aqui ele termina com um. Então, venho novamente aqui, passo o fio, trago dentro da argolinha. Venho aqui na ponta, aqui do ponto alto, laço o fio, e trago dentro aqui da argolinha. Chegando aqui em cima, onde tem o ponto alto aqui, bem aqui no meio, nós vamos colocar a agulha, trazer o fio aqui na frente, passar dentro da argolinha, tá? Então, aqui, a gente contornou este lado. Agora, eu vou virar, tá? E nós vamos continuar aqui, contornando agora, aqui do outro lado. Deixa eu puxar aqui o caminho de mesa pra ficar mais fácil. Então, agora, eu venho aqui na ponta do ponto alto, pego o fio que está lá atrás, trago aqui, passo dentro da argolinha. Venho aqui no meio do ponto alto, passo o fio pra cima, passo dentro da argolinha. Venho no próximo ponto alto ali, na ponta. Não sei se dá pra vocês verem, porque fica ruim de pegar. Então, eu laço o fio, trago aqui em cima, passo dentro da argolinha. Venho aqui no meio do ponto. Então, eu vou trabalhando desta forma. Pego na ponta aqui do ponto alto em cima dele, e depois aqui no meio, tá? Aí, introduzo a agulha, laço o fio, trago aqui do outro lado. Venho aqui na parte de cima. Deixa eu puxar aqui pra vocês visualizar melhor. Opa, soltou aqui. E vou passando até chegar ali embaixo, tá? Bom, pessoal, aqui contornei toda a volta, vejam como que ficou, tá? Até chegar aqui embaixo. Agora, aqui onde nós temos o ponto baixo, nós temos aqui uma alça de uma correntinha e outro ponto baixo, iniciando do outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Então, venho aqui por debaixo. Agora, eu vou vir aqui no ponto baixo, vou introduzir a agulha, laçar o fio e vou trazer aqui do outro lado, passando dentro da argolinha, tá? Agora, vem aqui onde nós temos aqui uma alça de uma correntinha. Eu vou introduzir a agulha bem aqui no meio da alça. Vou laçar o fio lá atrás e vou passar aqui para cima. E agora, passo dentro da argolinha, tá? Aqui nós temos um ponto baixo, iniciando a parte aqui da curva, tá? Aqui nós vamos trabalhar contornando aqui a volta. Então, eu venho aqui no ponto baixo, introduzo a agulha, laço o fio, trago aqui do outro lado. Deixa eu puxar aqui e passo dentro da argolinha, tá? Feito isso, vou virar aqui, nós vamos começar a contornar aqui na lateral do desenho da curva. Então, eu vou segurar aqui, vou segurar de uma forma que dê pra vocês enxergar. Então, aqui nós temos a primeira carreira, temos o ponto alto. Então, vem aqui no meio do ponto alto, laço o fio, passo dentro da argolinha. Vem agora aqui na ponta, sempre seguindo o desenho, tá, gente? Não esquece de seguir o desenho pra não dar errado. É bem fácil, tá? É bem tranquilo. Não é difícil, não. Caso vocês tenham qualquer dificuldade, voltem o vídeo, tá? E vejam lá como que eu fiz no início, tá bom? Então, é só trabalhando assim, tá? Então, eu vou contornando aqui toda a volta do meu caminho de mesa, tá? Tanto aqui na curva, como nas laterais. Vou trabalhar do outro lado na curva também, até finalizar, tá? Então, eu vou chegar aqui, ó. Eu vou vir daqui, ó. Até chegar aqui aonde eu vou arrematar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e pelo lado da vez, vou queimar e colar pra não aparecer, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como que ficou o contorno do nosso caminho de mesa. Bom, pessoal, finalizei aqui todo o contorno aqui do nosso caminho de mesa, tanto aqui na lateral, como aqui na curva. Lembrando de pegar sempre a alcinha do meio e da ponta aqui, onde finaliza o ponto alto. Trabalhando toda a volta. Quando chegar aqui, se vocês não quiserem pegar uma alcinha, pode trabalhar aqui, pelo menos na alça, um ponto baixo. Não tem problema não, tá? Mas, se vocês quiserem fazer da forma que eu fiz, aí fica a critério de vocês, tá bom? Mas, pode trabalhar dessa forma que dá certo. E aqui, na curva, formou esse desenho, tá? Ele fica muito bonito. Eu amei fazer nessa cor. Tem várias outras cores que vocês podem estar trabalhando. Eu estou fazendo um verde água com branco. Ele vai ficar lindo. Eu amo verde, é minha cor preferida, tá? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, vou ficar feliz de poder ler os comentários de vocês aí abaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.